Salve galerinha do canal, mais um vídeo aí bem curtinho, só pra mostrar aqui ó Pra vocês como meu senso é brabo galera, é arisco demais, né Falar a verdade galera, ele é bem arisco em questão com mão, ele não vem no meu dedo Mas assim de eu chegar pertinho dele ó, ele é manso Só fica querendo brigar ó Ai, mas em questão tipo, ele tem cisma com o dedo, não sei porquê Eu coloco o dedinho pra ele subir, ele não vem galera, ele tem uma cisma Não sei porquê ó, ele não vem Não sei o que que aconteceu aí pra ele ficar assim, mas ele tem essa cisma É bem manso galera, as vezes eu tenho até medo de deixar assim Meu medo não é nem tipo, ele sair pra fora, porque eu sei que se ele sair ele vai voltar Meu medo é passar algum gavião, é tipo, ele se assustar e ir embora galera Eu gosto muito desse passareno por ele ser assim ó, apesar dele não tá cantando ainda Ele é muito manso tá galera Aí eu morro de medo de verdade De perder esse passarinho Sem brincadeira Então é isso aí galera, esse foi o vídeo Se gostou deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha E até o próximo galerinha, valeu E aí E aí Obrigado.